Alunos do projeto Calouro Cidadão da Unifal Campus Poços de Caldas compareceram ao Emo Minas para fazer doação de sangue. 60 jovens se uniram para um bem comum, aumentar o estoque de sangue da entidade. Essa doação é oportunidade de vida para muitos pacientes que estão internados. Um trabalho de conscientização entre tantos jovens. E com essa doação, muitos deles serão doadores fidelizados. Isso é muito importante, são projetos grandiosos, onde transforma esses jovens em cidadãos responsáveis por ações como a doação de sangue. E o projeto da Unifal é muito maior que a doação de sangue. Eles ajudam outros setores da comunidade em Poços de Caldas, inclusive divulgando e mobilizando para outras pessoas comparecerem. Trago os alunos, eu aviso eles que ninguém é obrigado a doar, ninguém é forçado a doar, mas é importante eles assistirem a palestra, exatamente para saber como que funciona todo o processamento do sangue, que uma bolsa de sangue pode salvar até quatro vidas, né? A doação, no caso, a se inscrever no banco de medula óssea, a importância de tudo isso. Então a gente mostra para eles o caminho para depois aí eles virem sozinhos também. Alguns alunos eles já são doadores, outros eles conheceram o que é a doação de sangue por meio da palestra aqui. Então a gente espera que com isso a gente faça nascer essa chama para que a gente tenha aqui entre eles alguns doadores fidelizados para o Hemocentro. A importância não só para mim, mas acho que para todos, todos os cidadãos, né, de doar e de colaborar com essa causa, porque talvez um dia todo mundo precise disso, né? Então é importante, isso salva vidas, isso ajuda pessoas, isso ajuda num total. Ah, é muito feliz, né, saber que não vai fazer falta para você e vai ajudar a salvar a vida de outra pessoa. É muito importante que a gente viu a palestra ali atrás, que tipo, agora, por exemplo, que a gente está saudável, a gente não precisa de doação, a gente tem que fazer o máximo, né, porque quando a gente precisar, é aí que a gente vê. O projeto é muito bonito, chama Calouro Cidadão, que a gente realiza várias atividades com os calouros, pensando no próximo, né, na doação de sangue, colher alimentos, roupas, enfim. É um ato muito bonito, está completando 15 anos, né, então a gente está muito feliz e tem dado resultados muito bons, assim. E eu mesmo gosto de estar presente, doar sangue, de estar junto com o pessoal, então é gratificante.